Os veículos elétricos estão em ascensão. O seu combustível é a energia elétrica, que fica armazenada em suas baterias e alimenta um motor elétrico. O veículo é carregado em estações de recarga, que recebem energia da rede de distribuição e de fontes renováveis. Mas como precificar a recarga de um veículo elétrico? Uma forma de precificar é através de um sistema de tarifação dinâmica, que visa evitar filas nas estações, otimizar seu uso, evitar recargas durante o período de pico de demanda da rede. Para atingir estes objetivos, o sistema irá incentivar ou desincentivar os condutores a realizarem recargas, modulando os preços para que se dirijam às estações que estiverem livres, evitando filas. Para evitar que as estações sobrecarreguem a rede durante o horário de pico, os preços da recarga podem ser modulados, incentivando os condutores a realizarem suas recargas em outros períodos do dia, como é o caso dos horários em que ocorre geração de energia solar. Os preços tornam-se mais atrativos nestes horários, incentivando a recarga. O sistema de tarifação dinâmica promove mais conforto e economia para os proprietários de veículos elétricos, realizando recargas mais rápidas e com menores custos. Além de colaborar com a estabilidade da rede da distribuidora de energia, este sistema é parte de um projeto de inovação da Equatorial Energia, desenvolvido pela Fundação CERT. O projeto faz parte do programa P&D da ANEEL, que busca inserir no mercado brasileiro tecnologias inovadoras e sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto